Se como mudar de assunto, vocês viram que Nova York vai legalizar? Baseado? Aham, recreativamente, pra todos os lugares. Caralho, vamos pra Nova York. Também legalizou no México, não é? Que eu tava falando outro dia. Cara, história engraçada desse negócio de... Cara, em Los Angeles é legalizado, né? Aí uma vez eu tinha uma gig, uma férias, eu ia tocar lá. Aí o cara não tem um trabalho, não. Ele tem uma gig, tá ligado? É, high-tech. Você sempre fica gig, velho. Tipo, você sabe o trabalho. O que é um trabalho? É um job, é. É um job. Aí, tipo, eu tava com uma tour lá. E aí, tipo, o Pepe, o amigo meu que veio aqui aquela vez, maconheiro máximo. Pô, me dá essa porra aí. O Ardite, maconheiro máximo. E aí, cara, eu não sou, não curto porque, tipo, a pira é outra, sabe? Pô, pior que ele não curte mesmo não, Cush. Do dia que a gente foi lá na casa dele lá, ele ficou tranquilão, né? Não, tipo, aí eu tinha acabado de acordar, os caras já tinham saído pra correr, já tinham tomado café da manhã, eu tinha acabado de acordar, estômago vazio, os caras dirigindo o carro, pá, não sei o quê, pararam numa casa, assim, lá, aquela farmácia, aquela farmácia, acho que é Greenhouse, não sei o que. Greenhouse. Não, aí, tipo, eu falei, cara, tô com fome, vamos parar na pizzaria. A gente parou na pizzaria, aí eu comecei a dar risada. Pô, o Bizu é o... Cara, era, tipo, purão, assim, sabe? Como é o nome daquele bagulho lá que toma café da manhã, cara, muito foda, que tem lá? Denis. Não, o Denis é ok, mas tem um outro que... IHOP. O IHOP é foda, viagem. Cara, eu não lembro, porque eu não lembro mesmo desse dia. Você também comeu uma barra inteira de barra aí, meu parceiro, não é pra lembrar mesmo, não. Aí a gente parou numa pizzaria pra almoçar, cara, aí de repente eu comecei a rir do nada, comecei a rir, 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 comecei a babar, aí eu tava tentando comer a pizza, não conseguia mais comer a pizza, aí eu falei, meu irmão, por favor, me dá a chave do carro, eu vou pro carro, eu vou ficar no carro, que eu não aguento mais, aí eu cheguei no carro, o carro começou a diminuir, aí tava um, sabe, diminuiu, tipo, pânico, aí tipo, coloquei a chave do carro, liguei o carro, aí não falei, cara, não vai dar pra ficar no carro, aí tipo, eu abandonei o carro, abandonei o carro, ligado com a porta aberta, aí eu cheguei lá pros caras, me ajuda, velho, me ajuda, porque eu tô muito louco. Isso com chocolate, tipo, um brownie. Cara, mas é que a maconha, quando você ingere do jeito certo, ela é muito sinistra, tá ligado? Mas eu tava com o estômago vazio. O jeito errado. Um pouco, já fica... Pronto, não tem controle, né, vai dar onda. Detalhe. É porque meia hora depois que bate. O detalhe foi que eu fiquei 48 horas na brisa, aí os caras... Sim, eu tenho um amigo que entrou nessa também, nós fomos pro Six Flags, tá ligado? E o moleque tava como? Em Narnia. E eu precisava tocar? Não se explana. E eu precisava ter a habilidade de enxergar o botão, então o botão tava aqui, eu ia lá. Aí eu cheguei na porta da balada e, tipo assim, falei, cara, não vou conseguir. Aí eu não toquei, eu perdi a festa por causa dessa porra. Caralho. Já passou de sufoco assim também, Canshi? Mano, nunca, velho. Que bom, né? Já cheguei a quase, tipo, não tocar, tá ligado? Só bebendo pra caralho e tal, já chegava na hora ali, muita ansiedade, sempre fui muito ansioso e, tipo, às vezes muito inseguro, saca? É, tipo, chegar numa festa e falar, caralho, mano, tem que subir ali, tem que fazer a galera pirar e tal. Aí, tipo, velho, dá um severterio, sacou? Tipo, umas crises do pânico assim, você fala, caralho, mano, o que eu tô fazendo?